Para a cruz Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Vamos separar que foi pela cruz Nós somos atraídos E a cruz me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Na cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Oh 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 Merecido Merecido A vida De graça Recebi Com sua cruz Com sua cruz A morte me livrou Obrigada Jesus Porque nós temos vida Trouxe minha vida Aleluia Eu estava Eu estava Condenado Mas agora Pela cruz Eu estava Condenado Mas agora pela cruz Me aproximo Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado O Seu amor Impressionante É o Seu amor Obrigada Jesus Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Aleluia Aleluia Sentilmente Me atraiu Me atraiu E eu sem palavras Me aproximo Quebrantado Com o Seu amor 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 Amor